De longe o cafezal está esbranquiçado por conta da florada. Em muitas plantas as flores se equilibram em galhos com poucas folhas. O que parece ser bom pode ser motivo de preocupação para os cafeicultores. É a partir das flores que são formados os chumbinhos que darão origem aos grãos. E os botões no chão significam prejuízo. Isso é um dos efeitos do longo período de estiagem na região. Segundo o extensionista da Emater, todos os cafezais da região da Baixa Mogiana e no entorno da Represa de Furnas apresentam o mesmo problema. Nós temos verificado que aqui na região da Mogiana, estudoeste de Minas e também no entorno do reservatório de Furnas, as lavouras estão em uma condição de estresse decorrente desse período longo que nós passamos, estresse hídrico, que estão provocando essa queda precoce desses botões florais. É normal que as pétalas após a fecundação caia, mas nós temos verificado que tenha havido uma queda anormal, não típica para esse período do ano na planta do cafeeiro. Por ser uma cultura bianual, a expectativa da safra 2012 era de 53 milhões de sacas, contra 43 milhões deste ano. Mas os índices pluviométricos mostram que em 2011 choveu bem abaixo do esperado, o maior déficit hídrico dos últimos 30 anos, segundo a Emater. Basicamente, é a influência do fenômeno climático laninha que ele causa essa seca mais acentuada nesse período. Segundo o Serviço de Meteorologia da Cochupé, o armazenamento de água no solo no inverno deste ano foi de quase 38 milímetros, bem abaixo dos 100 milímetros registrados nos últimos dois anos. Também ventos e uma chuva muito forte, com uma precipitação grande, um grande volume de água em um curto espaço de tempo. Isso praticamente causa um dano mecânico a esse botão ou a esse fruto que está em formação. E isso com certeza vai prejudicar o pegamento e vingamento desses frutos. Com a planta frágil, o cafeiro produz mais folhas para recuperar os nutrientes. O que a gente indica aos produtores para eles ficarem atentos, fazer o monitoramento, é recomendável que seja feito um tratamento químico agora, principalmente depois dessa chuva e desse período frio, para que combata as doenças que com certeza vão aparecer, que causam essa queda, antecipar a adubação do solo o mais rápido possível para repor os nutrientes para essa planta, para que ela tenha uma reserva para poder manter esses frutos. E principalmente procurar uma assistência técnica na imatera ou na cooperativa, para auxiliá-lo nessa tomada de decisão.